O Senhor para todos, é para nós um placer e uma bênção do Senhor poder compartilhar com os irmãos. A gente tem temor do Senhor, estar aqui falando a palavra, uma responsabilidade muito grande, além de falar em português, mais difícil demais, mas em estes dias estivemos compartilhando nos grupos menores e os irmãos falavam que dava para entender, então a gente quer exercitar um pouco a fé e bom, sempre rogando a ajuda do Senhor, amém irmãos? Irmãos, então eu vou fazer o convite para vocês abrir a segunda carta do Pedro, no capítulo 1, eu quero falar esta noite com os irmãos acerca da maturidade espiritual, então nós vamos usar o passagem que está desde o verso 3 até o 8 para estar falando em relação a este aspecto, mas nós vamos falar ou ler primeiramente o verso 8, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 8, diz assim, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estereis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui Pedro vai falar de algumas coisas que entre nós tem que abundar, tem que habitar, tem que haver entre nós e quando essas coisas estão em nós, nós vamos a dar fruto, nós não vamos a estar ociosos e esses ingredientes que Pedro vai a nos falar nos versos anteriores são muito importantes, são os ingredientes que componen aspectos fundamentais no crescimento espiritual e isso é muito importante irmãos, porque às vezes nós estamos em um ambiente de igreja, de comunhão entre muitas igrejas, onde se fala ou se percebe um ênfase muito forte na espiritualidade da vida cristã, mas que às vezes desequilibradamente esse ênfase tira a responsabilidade pessoal que tem um crente em seu crescimento espiritual, e Pedro nos vai falar que na medida que certos aspectos estem entre nós e abundem, isso vai produzir crescimento em nossa vida, então é muito triste e muito ruim quando você olha para a vida um cristão que ele não tem fruto, que ele não tem maturidade, que ele é estéril, isso não é normal irmãos, algo está acontecendo nessa vida que faz com que ele não produzca os frutos correspondentes à graça do Senhor, e Pedro fala muito disso, o primeiro capítulo de Pedro tem esse ênfase, ensinar a igreja como a igreja tem uma responsabilidade com Deus, com o evangelho, com a graça de Deus, para que a graça de Deus não seja bana ou bana na vida do crente, irmãos, que seria da igreja, se nós tuviéramos creyentes maduros, pais maduros, mulheres maduras na fé, a igreja seria muito diferente, a maioria dos problemas que às vezes nós temos nas famílias, na igreja acontecem por causa de imadurez, por causa de falta de crescimento espiritual, o que acontecia com os coríntios, eles brigavam uns com outros, eles estavam dividindo, eles tinham muitos problemas mas porque eram crentes infantiles, crentes que não têm crescido na vida espiritual, então nós vamos a falar que ingredientes nós precisamos para ser crentes com maturidade espiritual, amém? agora, vamos a ler nos versos anteriores, para ver a base do crescimento espiritual aí no verso 3 Pedro diz, visto como o seu divino poder nos deu todo o que diz respeito a vida e piedade Pedro fala de uma vida cristã, irmãos, que tem tudo, tem tudo em Cristo, uma vida cristiana completa em Cristo, tudo que a gente precisa para viver a vida e para andar em piedade Deus deu, em Cristo, nós estamos completos, a graça é suficiente para todos os desafios que a gente tem a base, a base, não é nos mesmos, irmãos, a base é Cristo, a graça, a provisão que ele tem dado para todos aqueles que tem fé verdadeira Diz, diz ele, pelo conhecimento de aquele que nos chamou pela sua glória e virtude A gente tem graça, tem toda a provisão da vida, da piedade, pelo conhecimento de Cristo Quando Deus abriu nossos olhos para Cristo, pelo evangelho, a gente entrou a ser unido, ligado a Cristo E em Cristo nós temos tudo Que bendita provisão, irmão Por isso é uma contradicção, quando o crente tem tudo em Cristo, mas sua vida é muito pobre Quando o crente tem tudo em Cristo, mas sua experiência é fraca Quando o crente tem tudo em Cristo, mas ele não tem fruto Quando o crente tem tudo em Cristo, mas carece na vida prática de muitas coisas Tem uma contradicção Ou o problema está em Deus E Deus não falou a verdade nessas passagens Ou o problema está em nós E você que acredita Geralmente o problema está em nós Pedro segue falando No verso 4 Pedro fala que Deus no evangelho e no Cristo O Cristo nos deu muitas promessas Grandíssimas e preciosíssimas promessas E por elas nos fez participantes da natureza divina A gente tem o Espírito de Deus A natureza divina Isso é muito grande, irmão Não vamos falar coisas para o crente Que o crente não tem Não tem a capacidade O crente tem a Cristo Tem o Espírito Santo Tem a natureza divina Por isso mesmo O que Pedro vai falar de nossa responsabilidade É muito importante Nós temos a Cristo Temos o Espírito Santo Temos a graça Temos a Bíblia Temos a igreja Temos muitas coisas, irmãos Agora Nos versos seguintes Especialmente no verso 5 Pedro vai mudar Sua ênfase E ele vai passar De O que Deus fez A Aquilo que nós precisamos fazer Isto é muito importante, irmãos Deus fez uma obra Em Cristo E essa obra Foi Completa A gente não precisa acrescentar A obra de Cristo A obra de Cristo foi Completa E por essa obra Nós temos entrada A graça A salvação A justificação Nós temos perdão De pecados A vida eterna E a gente Somente tem que Creer Nessa obra Agora Énfase Énfase Em nossa Responsabilidade Nós não fazemos Nada para ser Salvos Mas aqueles que são salvos Na medida que eles perseveram Em Cristo Vão ocuparem Em boas obras E Pedro diz Verso 5 E vos também Também Irmão Vos Também Não somente Deus As vezes Nós falamos muito Do que Deus Tem que fazer E a gente Fica em uma espiritualidade Irresponsável Donde entregamos Donde entregamos Tudo a Deus Deus vai fazer Sim irmão A igreja Precisa crescer Mas Deus vai fazer A minha família Precisa ser pastoreada Mas Deus vai fazer Pois irmãos A Bíblia fala Que nós também A passividade Na vida cristã Não é saudável Irmão A vida cristã Tem uma dinâmica A vida cristã Tem 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 uns ingredientes Que precisam De nosso Do exercício De nossa Voluntagem E Pedro vai falar De isso Ele fala E vos também Pondo nisto Mesmo Toda Diligencia E acrescentai A vossa fé A virtude E a virtude O conhecimento Aqui Pedro O trabalho Diligencia Nós temos Somente alguns Contra Por que não temos Os irmãos Coloca Cheiro Cheiro do mundo Cheiro do mundo Cheiro de superficialidade Você Ele não tem cheiro de Cristo, ele não tem o óleo da unção, ele não tem o poder do Espírito Santo, ele não tem consagração, ele não tem santidade, por quê? Não tem os ingredientes que fazem parte da receta do óleo da unção. Quais são os ingredientes? Pedro vai enumerar uma lista de vários ingredientes que tem que estar em nossa vida, irmãos. Eu estava olhando que a gente não vai alcançar a falar tudo, seguramente nós vamos falar uma parte e amanhã a gente vai falar outra parte, para tratar de aproveitar ao máximo cada um dos ingredientes que Pedro fala. Então Pedro fala o seguinte, fala assim, E vos também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Pedro fala que a base da vida cristiana é a fé, mas a fé é o início, mas a fé sozinha não é saudável, e você precisa acrescentai, no espanhol fala de añadir, acrescentai a vossa fé a virtude. A palavra virtude, meus irmãos, é uma palavra que no espanhol, no português, às vezes ela perde um pouco o significado. O griego nos fala de uma palavra, que pode ser traduzida como coragem, mérito, excelência. É uma palavra que era usada no lenguagem militar, quando você tinha um soldado que ele fazia méritos, esses méritos, ou essa osadia, o coragem do soldado é a palavra virtude. E o Senhor fala que nós temos que acrescentar, a nossa fé, virtude, o coragem, o valor, o excelência, o mérito. Você vê que no Antigo Testamento se usava muito esta palavra. Você lembra, eu sei que os irmãos lembram, quando o Senhor falava para Josué, ser forte e corajoso, essa palavra, corajoso, valiente no espanhol. O Senhor repite muito essa palavra, corajoso. A fé nossa tem que ser uma fé corajosa. Você tem que acrescentar o coragem a sua fé. Em termos muito simples, nossa fé não pode ser tímida, nossa fé não pode ser covarde, nossa fé não pode ser passiva, medrosa. Medrosa? Não pode ser assim, irmãos. Nossa fé tem que ser corajosa, valiente. E isso é muito importante, irmãos. Nós temos que acrescentar a nossa fé o ingrediente do valor, da virtude. Irmãos, a vida cristã, que é muito passiva, que é muito medrosa, é uma vida que fica geralmente paralisada por as circunstâncias. Fica paralisada por os medos interiores. É uma fé que geralmente é muito pessimista. Tem essa palavra em português? Muito pessimista. Irmãos, vamos a fazer. Ui, não, irmão. Deus fala algo. Ui, não, irmão. Mira as situações. Mira a igreja. Uma fé medrosa. E Pedro fala, irmãos, tem que poner a sua fé valor, coragem. Não tem que ser covarde. O Senhor falou para José, somente te pido que seas muito corajoso, muito valiente, muito esforçado. Irmãos, a fé para aquela de fruto tem que tener valor. Tem que ter coragem. Como um soldado que ele vai para a guerra e não tem medo de perder a vida na guerra. Porque ele tem um propósito, tem uma causa. E eu lembro, quando eu leia este passagem, irmãos, lembrava a história de David. Tem um passagem. Se os irmãos querem ir aí em 2 Samuel, capítulo 23, verso 15, Donde David diz, que quem diera beber água do poço que estava junto à porta de Belém. Você lembra esse passagem, irmão? David tem sed. David é uma figura de Cristo, né? Um tipo de rei que há de reinar. O rei dos reis. Nosso Senhor. E David tem sed. E tem uns soldados de David. Três valientes. Que quando escutam as palavras de David. Eles não têm medo do campamento dos filisteus. E eles vão para o poço. E pegam a água. E trazem para David a água. E quando David pega o água. Dizem que ele não quis beber a água. E ele derramou a água. Como levou ao Senhor. Você lembra? Irmãos, isso é muito interessante. Porque David tem um desejo. E tem homens dispostos a arriesgar sua vida. Por um desejo de David. Sabe que é isso? Coragem. Se você escutara o Senhor falar para você. Eu tenho este desejo. Eu quero que você faça isto. Minha vontade para estes dias é isto. O Senhor espera que a igreja tenha uma fé corajosa. De tal maneira que a igreja possa assumir algum tipo de riesgo. De sacrifício. De compromisso. Por cumprir o desejo do Senhor. Davi pega o copo e derrama o água. E ele faz o seguinte, irmãos. Eu. Não sou digno. Não sou digno de tal sacrifício. Ele viu que a água era muito sagrada. No sentido de que seus soldados. Seus valientes arriesgaram sua vida para dar um copo de água para ele. Irmãos. Davi não era digno. Mas nosso Senhor sim. Nosso Senhor é digno de que nós dispongamos nossa vida. Com valor e dedicado para o serviço a Ele. Irmãos. Quantas coisas você faz em sua vida. Que são dignas. Que tem mérito. Que são nobres. Que a gente pode olhar e pode dizer. Wow. Irmãos. Quanto ama o Senhor. Irmãos. Quanto está disposto a sair de uma posição de comodidade. E arriesgar sua vida por o serviço ao Senhor. Wow. O irmão tem valor. Tem coragem. O irmão é muito esforçado. Irmãos. Nós às vezes servimos ao mundo. Ao trabalho. A nossos próprios desejos. Com muita ousadia e muito valor. Mas para as coisas do Senhor. A gente não tem ânimo. Não tem valor. Não tem coragem. Falava para alguns irmãos na cidade. Irmãos. Que a reunião. Que fazem os irmãos. Fica em um lugar perigoso. Não dá para ir. Pensava eu. Eu não falei para ele. Pensava eu. Se o trabalho do irmão. Ficar em um lugar perigoso. Você acredita que ele iria ou não? Irmão. A gente não pode. Não quisera dar ejemplos irmão. Porque nós somos cristãos. Que temos muitas escusas. Para não servir ao Senhor. Disculpas. Para não servir ao Senhor. Nós somos corajosos. Para o Senhor. Nós somos esforçados. Para o Senhor. Nós somos valientes. Para o Senhor. Irmãos. 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 Às vezes. Nossa fé. É uma fé. Muito barata. Muito superficial. Eu lembro a história de um menino. Eu creio que foi na Rússia. Não estou seguro. O sitio. Mas. Um testemunho da história da igreja. Um menino de 12 anos. Que. Ele estava sendo obrigado. Ao negar o nome do Senhor. E o soldado falou para ele. Você não sabe. Que. Eu tenho o poder. De tirar sua vida. E o menino respondeu. E você não sabe. Que eu tenho o poder. Para entregar minha vida. Irmãos. Nossa fé tem que ter coragem. Nossa fé tem que ter valor. Nossa fé tem que ser uma fé. De mérito. De esforço. Não sei aqui no Brasil. Na Colombia. Às vezes falavam. Irmão. Venga para reunión. Irmão. O assunto ainda está perigoso. Tem negócios do Covid. Irmão. Aí. Acostado. Na sala. Aí. No televisor. Comendo. Mientras. Escuchava a palavra. A seia do Senhor. Irmãos. Às vezes. A fé fica pálida. Irmão. Oscurecida. Porque a gente. Não tem valor. O Senhor fala. Acrescentai. A vossa fé. Virtude. Olhe um exemplo. No Novo Testamento. O exemplo. Dos valientes de Davi. É muito interessante. Mas tem. Tem umas passagens do Novo Testamento. Filipenses 2. Verso 29. O Pablo vai falar de Pafrodito. Tem escutado de Pafrodito? O Pablo fala algo muito precioso. Muito corto. Mas. Muito inspirador. Ele fala assim. Diz. 2. 29. 29. Diz. Diz. Recibeio. Pois. No Senhor. Con toda. Alegría. E honrai. Sempre. A homens. Como. Esse. Pablo fala. Que a igreja. Tenia que recibir. A Pafrodito. E honrai. A Pafrodito. Por que? Irmãos. A vida. De Pafrodito. Era algo que Pablo falava. Que era muito ejemplar. Que merecia honra. Por que? Fala no 30. Visto que. Por causa. Da obra. De Cristo. E Pafrodito. Por causa. Da obra. De Cristo. Por causa. De su. Fé. Por causa. De su. Llamado. Que fez? Llegou. Ele. As. Portas. Da morte. E se. Dispôs. A dar. A própria. Vida. Irmãos. E Pafrodito. Não somente. De uma oferta. Não somente. De. O. Dois horas. Um domingo. Para o Senhor. E Pafrodito. Estou. Disposto. A exponer. A exponer. A vida. Por causa. Do. Servicio. Ao Senhor. Irmãos. Eu posso falar. Con toda. Con todo. Amor. Mas também. Con toda. Verdade. Que se. Su. Servicio. A Deus. Não requiere. Ningún. Trabalho. Ningún. Esforço. Ningún. Sacrificio. Su. Su. Servicio. No vale nada. Entendeu? No tem valor. O. Verdadeiro. Servicio. Demanda. Da gente. O. Ejemplo. Do. Nosso. Senhor. Que. Ele. Estuvo. Disposto. A dar. A vida. Por. Nos. Mas. A gente. As vezes. Nem dá. Para ir. A reunião. Irmão. Irmão. Que a gente. Tem. O aniversário. Então. O domingo. Não dá. Para ir. Irmão. Irmão. Que a gente. Tem. Férias. Irmão. Que a gente. Tem. A visita. Da família. Irmão. Tem. Muitos cristãos. Que tem. Uma graça. Barata. O. Dietrich Bonhofer. Falava disso. Não é? Graça. Barata. Uma graça. Sem valor. Uma graça. Que. Em realidade. Isso. Uma desgraça. Virtude. Irmão. A fé. Tem. Que. Ter. Virtude. Ser. Disposto. A dar. A própria. Vida. Irmão. São palavras. Muito grandes. Quando você. Olhe para homens. Assim. Como Paulo. Fala. Você tem. Que honrar isso. Porque. Tem. Poucos. Homens. Que fazem isso. Tem. Poucos. Homens. Dispostos. Ao. Sacrifício. Mismo. Por. A causa. Senhor. Outra. Vez. Pablo. Iva para Jerusalém. Eu sei. Eu sei. Que os irmãos. Conocen. Um passagem. E. Llega um profeta. E fala. E. Põe. Um cinto. Para. Pá. E. O. Homem. Que. Tem. Este cinto. Ele. Va. Para Jerusalém. E. Va. Sufrir. Va. Ter. Persecução. E. Todos os irmãos. Comienzan. A chorar. E. A suplicar a Pablo. Que ele. Vaya. Para. No. Vaya. Para lá. Sabem. Que responde Pablo. Irmãos. Pois. Estou pronto. Não. Solo. Para. Ser preso. Mas. Até. Para. Morrer. Em. Jerusalém. Por. Nome. Do. Nosso. Senhor. Jesus. Ele. Estava. Disposto. A. Perder. Todo. Irmão. Ir. A cadeira. E. Hasta. Perder. A vida. Por. O. Senhor. Irmão. A fé. Precisa. Coragem. Virtude. Valor. Se não. A fé. Vai ser. Muito. Simples. Irmãos. Que mais. Vamos. Segunda de Pedro. Meis irmãos. Segunda de Pedro. 1. Verso 5. Fala. Primeiro aspecto. Virtude. Valor. Osadia. Coragem. Nós precisamos. Isto. Irmãos. E. Eu falaria. Que. Os. Barões. Da igreja. Precisam. Ejercer. Esta. Virtude. Muito. Os. Pais. Na. Família. Os. Irmãos. Que. Têm. A liderança. Eles. Têm. Que. Virtude. Ainda. Que. As. Coisas. Não. Sejam. Muito. Fáciles. Ainda. Que. Tenhamos. Muitas. Lutas. O. Paul. Watcher. Ele. Falava. Dando. Ejemplo. Presidente. Estados. Unidos. E. Que. Ainda. Que. Presidente. Estuviera. Enfrentando. Mismo. Una. Guerra. Ele. No. Podia. Falar. Para. Nación. Con. Medo. Ele. No. Podia. Ser. Un. Cobarde. Porque. Ele. Era. O. Principal. Da. Nación. E. Tenia. Que. Lher. Confianza. Seguridade. Irmãos. Nós. Temos. Que. Ter. Virtude. Mismo. Que. Às. Tengamos. Miedo. Todo. Mundo. Tem. Medo. Irmão. Todo. Mundo. Passa. Dificultades. Todo. Mundo. Tem. Problemas. Mas. Nós. Temos. Una. Fé. Corajosa. Corajosa. Una. Fé. Ossada. Porque. A. Fé. Tengo. Ossadía. Ella. Gera. Um. Impacto. Demás. Inspira. Você. Tem. Estado. Diante. De. Uma. Que. Tem. Fé. Uma. Fé. Quando. Ele. Fala. Ele. Inspira. Você. Quiere. Seguir. ao Irmão. A gente. Ter. Virtude. Segundo. Aspecto. Fala. Aí. No. Verso. Cinco. Capítulo. Acrescentar. A. Vossa. Fé. A. Virtude. E. A. Virtude. O. Conocimento. Conocimento. Segundo. Aspecto. Que. Pedro. Fala. Que. Nós. Temos. Que. Ter. Nossa. Vida. Seria. Perigoso. Perigoso. A. Otsadia. Sem. Conocimento. Conocimento. É. Importante. Porque. Se não. Você. Tener. Homens. Muito. Otsados. Mas. Desequilibrados. O. Conocimento. É. Muito. Importante. Conocimento. Aqui. Nustos. Passagem. Tem. Que. Ver. Com. A. Revelación. Divina. mas aplicada em um discernimento espiritual na sabedoria prática da vida. O cristão, para ter uma fé forte e corajosa, ele tem que adicionar outro ingrediente ao óleo da unção. E esse ingrediente é conhecimento. Acrescentar ao óleo da unção conhecimento. Agora, irmãos, nosso conhecimento, ainda que seja transmitido pela obra do Espírito Santo, requere uma disposição nossa e requere um trabalho nosso. Não é que você fique em um estado de êxtasis e meditação, onde o Espírito Santo vai vir a você e vai trazer uma revelação. Suena raro, né? Assim falam os falsos profetas. A revelação e o conhecimento de Deus é transmitido pelo Espírito Santo, mas requer de nós várias coisas que a Bíblia fala, irmãos. Acredito que não são coisas novas para nós, mas que a gente sempre tem que ser diligente em esta área. Nós podemos ler aí em 1 Timoteo 4, verso 13, que Pablo fala isso para Timoteo. Vamos ver, irmãos, que o conhecimento que o Timoteo deveria adquirir, acrescentar a sua vida, requeria tempo e requeria dedicação. O Martin Jones, ele fala que você não tem atalhos para a santidade. A santidade requer tempo, irmãos, requer dedicação e o conhecimento também. Pablo vai falar aqui uma série de aspectos muito práticos para Timoteo, em que ele pode aumentar o conhecimento de Deus. Todos nós temos um conhecimento. Se somos de Cristo, pelo menos temos um conhecimento da obra da cruz e fé em essa obra. Mas depois da conversão, o Senhor espera que o crente seja diligente em ampliar o conhecimento, em profundizar no conhecimento, em crescer no conhecimento. Agora, Pablo fala aí no capítulo 4, verso 13 para Timoteo, e fala isso, diz, até a minha chegada, aplícate a leitura. Irmão, Pablo entendia que para que Timoteo creciera no conhecimento, na fé, na revelação de Cristo, na revelação de sua obra, Timoteo tinha que escudriñar as escrituras e ocupar-se na leitura da palavra. Irmão, ninguém tem conhecimento por ósmosis, tem a palavra ósmosis? Que você vai dormir e coloca um audio aí, mientras você dorme, você vai... Não tem uma vida cristã, irmão. Requere leitura, requere dedicação, requere que você se aplique, como fala aqui, um cristão que não lê sua Bíblia, é um cristão que não vai crescer na vida cristã, irmãos. Um cristão que não lê bons livros cristãos, não vai crescer na vida cristã. Um cristão que não ocupa a mente nas coisas do Espírito, a palavra, a revelação, a meditação, que não tem o hábito diário de dedicar-se à palavra, é um cristão que não vai ter um conhecimento profundo, verdadeiro, de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, do Evangelho, da Grácia. Irmãos, às vezes nós, no ambiente, não sei aqui no Brasil, mas as igrejas que a gente tem, como na Colômbia, tem um espírito, onde muitos irmãos falam que nós temos conhecimento. Falam assim. Eu às vezes falo, o irmão não tinha conhecimento, mas você, eu não sei. Porque fica quedando que nós temos muita palavra. E você pergunta, irmão, e você quanto está lendo a palavra? Às vezes eu dou um aula de introdução ao Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu falo, bom, e me diz, irmão, eu quero que você levante os irmãos que têm leído a Bíblia dez vezes. Seis vezes. Completa, cinco vezes. Dois vezes. Uma vez. O resto tem que ir para fora, tem que ir embora. Irmãos, muitos, muitos cristãos não têm leído a Bíblia. Nisiquera uma vez, irmãos. Tem cristãos que não têm uma leitura diária da Bíblia, irmãos. Você acredita nisso? Tem, irmãos, que não leem a Bíblia, irmãos. Se eu perguntasse para você, e pergunte para mim, quais seriam os cinco autores da literatura cristã que têm mais impacto este ano em sua vida, quais são? Quantos livros cristãos leíam o ano passado, irmão? Tem cristãos que não leem, irmão. Não leem, irmão. Não leem a Bíblia. A Bíblia somente abre no domingo. Irmão, por isso tem tanto engaño no mundo evangélico. Porque a igreja não lê a Palavra. Não se dedica à Palavra. Eu fiquei muito impactado com uma reunião com uns irmãos na cidade. E os irmãos começaram a falar das coisas que o Senhor está fazendo entre eles. E um falou, irmão, eu estou muito contento. Eu tenho uma menina, tem dois anos. E o Senhor falou para mim claramente que eu tinha que ensinar as escrituras para ela. Irmão, temos leído dois vezes a Bíblia com ela já. E a menina tem dois anos. Que bom isso, irmão. Tem outro irmão que falou, irmão, o Senhor falou muito claramente que a minha família, eu tinha que edificar sobre a roca da Palavra. Então a gente começou a fazer um devocional semanal na casa. Irmão, agora tenho mais ou menos 98 devocionales do Evangelho de Mateus que eu fiz para minhas filhas. Tem sido bom demais para a Bíblia. Irmão, a gente tem que ler, irmão. Tem que aplicar. E para isso, irmãos, você vai ter que desligar a televisão. Você vai ter que sair do celular. Porque às vezes o celular se convierte em uma maldição para a gente, irmão. A televisão, irmão, fica atrapalhando o coração das pessoas. A gente não tem tempo para ler um livro, mas fica no futebol, fica nos filmes, fica no Netflix, fica no Instagram. e não tem tempo, irmão. Por isso, você tem cristãos ociosos e sem fruto. Porque não tem tempo para as coisas do Senhor, mas ficam enrolados, atrapalhados nas trivialidades do mundo. Agora, você pode ver televisão, você pode assistir um partido de futebol, mas seria muito triste que você faça isso duas horas e você não tenha feito o mesmo na oração e na palavra. Entendeu? Dá para entender o português? Irmãos, a gente precisa ocupar-se no conhecimento da palavra. Às vezes, a gente fala, eu tenho umas irmãs na igreja onde a gente mora e onde se congrega. Irmão, que se essas mulheres tiveram a licença de pregar na igreja, publicamente pregaria melhor que muitos de nós. Muito dedicada, lê muito, estudia muito. Você fala com eles, são mulheres com muita maturidade. Donde vem a maturidade? A dedicação à palavra. A dedicação nas escrituras. Aplícate. Irmãos, se a gente quer ser melhor cristão, melhor pai, crescer no ministério, crescer no serviço a Deus, a gente tem que aplicar-se à leitura. Não tem atalhos nesta. E tem que ser fiel e perseverante. O John Stock falava, estava leindo um livro dele muito bom. Ele fala, se uma pessoa adquirira o hábito de 15 a 20 minutos no dia de ler um livro cristal, ao ano ele mais ou menos leria 30 ou 40 livros. 15 a 20 minutos diários, irmão. Você acredita a Jesus muito muito? Não, irmão. Mas se nós queremos crescer no Senhor, temos que acrescentar a fé conhecimento. Agora, um dos maiores problemas para a gente é crer que ela tem todo o conhecimento. Não tem, irmão. Você não tem todo o conhecimento. E o que você conhece, o conhece em uma medida muito pequena. Como falou um pregador, ele escreveu comentários de toda a Bíblia, e quando falaram para ele, você conhece a Bíblia? Ele falou somente a capa. E às vezes a gente acredita que conhece. Irmãos, tem cristãos da história, os hugonotes, cristãos da pré-reforma protestante, você perguntava, alguns sabiam um novo testamento de memória, irmãos. De memória. A mamã de John Wesley, Susana Wesley, você conhece a história dela? Ela tinha dez filos, credito. E ela passava uma hora com cada um de elas todas as semanas fazendo discipulado e aconsejamento para elas. Ela criou e educou os filhos na casa. Que coisa, não é? Muito conhecimento. As pessoas falavam que a gente venia para o devocional da família Wesley. E o devocional o dava a mãe porque o pai ia embora muito tempo às vezes. Mas era uma mulher cheia da palavra e cheia do Espírito Santo. Quanto precisamos, irmãos? Acrescentar a nossa fé de conhecimento. A igreja não pode ser ignorante, irmãos. Nós deveríamos buscar a sabedoria como o mundo busca o dinheiro. Mas nós às vezes buscamos o dinheiro que a palavra, que a Cristo. Aqui tem, irmãos. voltemos para Segunda de Pedro, meus irmãos. Acrescentar a vossa fé virtude e a virtude conhecimento. Diz no verso 6 E ao conhecimento há temperança. essa palavra também pode ser traduzida como domínio próprio. Tem domínio próprio em português? Isso. Peguei outra versão. Domínio próprio. Irmãos, Pedro depois de falar da ousadia, do conhecimento, agora Pedro se vai centrar em nós mesmos. Esta virtude muito importante tem que ver com o domínio que a gente faz de si mesmo. Geralmente nós acreditamos que o maior problema está fora de nós. Estava liendo um irmão Paul Triggs falando para os ministros, ele falava que uma das crises que tiveram os monasterios é que os cristãos pensavam que o pecado estava fora deles. Então eles foram embora se apartaram de tudo mas descobriram que o pecado pior estava dentro deles. Esta virtude fala da obra do Espírito Santo que requiere parte de nossa diligência para conter a nós mesmos. Agora isso fala em poucas palavras de que a gente tem que ser dirigente em autodisciplina. Nós precisamos da fé, do conhecimento, da virtude, porque na medida que nos acrescentamos essas áreas em nossa vida, um dos primeiros efectos, dos frutos, quando a gente começa a agregar a nossa fé, conhecimento, virtude, vai ser que o poder do espírito vai começar a ter dominio sobre nós, vai ter um senhorio sobre nós, a verdadeira espiritualidade, a diferença que falam alguns movimentos, onde se fala de uma espiritualidade onde a pessoa perde o controle, a verdadeira espiritualidade trae dominio sobre nós mesmos, que é isso? a gente quando é cheia do Espírito Santo, não é que fala muitas coisas, é que ela controla a língua, não é que faça muitas coisas, é que ela tenha capacidade de governar a si mesmo, gobierno dos olhos, gobierno dos oídos, gobierno da boca, gobierno dos pensamentos, gobierno dos deseos, gobierno dos apetitos da carne, gobierno de si mesmo, irmão, agora, Pedro diz que añadir, acrescentar, com diligência, em esta área, e Pablo faz um exemplo muito interessante também, aí na primeira carta aos coríntios, se você pode abrir com nós para ler, primeira carta de Pablo os coríntios, capítulo nove, verso veinte e três, aqui Pablo vai falar da maneira como ele tratou com ele mesmo, como ele não era um cristal desenfrenado, não era um cristal que dava lugar a que seus apetitos, seus desejos, suas pasões, governaram a ele, porque este aspecto fala de governo, de autodominio, Pablo fala assim, diz, todo faço por causa do evangelho, irmão, essa palavra é muito grande, tudo faz, muito grande, não é irmão? Tudo faz, ele não somente fazia umas poucas coisas, tudo faz, Pablo considera a vida cristal como a vida de um atleta, quando você mira para um deportista de alto rendimento, você vê que o cara é muito dedicado em todas as áreas de sua vida, ele é muito diligente em tudo, ele não é descuidado, e Pablo fala, comparar a vida cristiana assim, todo faz, irmão, todo incluye a maneira como a gente lida com o dinheiro, a maneira como a gente lida com o tempo, a maneira como a gente lida com o trabalho, com a comida, com todas as coisas da vida, irmão, todo, todo involucra a vida cristal, e um atleta, ele tem cuidado de todas as coisas, um atleta não perde tempo, irmão, um atleta não come demais, um atleta não trasnocha, tem a palavra trasnocha? passa sem dormir na noite, um atleta ele cuida de todas as coisas, por que? Porque ele faz parte de uma competência que requiere disciplina, o dominio próprio, dominio próprio, Paulo fala, todo faço por causa do evangelio, com o fim de me tornar cooperador com ele, todo o que faço para cooperar com o evangelio, Pablo tinha uma vida centrada, com um propósito, se Pablo falara de maneira práctica, eu trabalho não somente por provisão da casa, sino trabalho por causa do evangelio, porque ali no trabalho, eu posso falar para outros do evangelio, porque do trabalho eu recibo a provisão para cooperar econômicamente com o evangelio, porque do trabalho eu posso ser um proveedor para minha casa, dando testemunho da filialidade de Cristo a meus filhos, todo faço por causa do evangelio, Pablo era muito centrado, né irmão, todo faço, falava com um irmão, falava e leia um irmão que ele falava, ele falou para mim, o irmão é um mestre de seminário, ele tem 80 anos, ele falou para mim um dia, irmão Pablo, você precisa fazer academia, irmão, que isso, irmão Pablo, você vai, dois, ele falava para mim, assim, três ou quatro vezes na semana, você vai, corre 30 minutos, pega umas pesas, faz exercício, faz abdominales, irmão, eu fiz isso toda a vida, ele falou para mim, e o domingo, ou talvez em uma conferência, a gente pode pregar seis mensagens, dois dias, e não fico cansativo, eu me preparo para pregar a palavra, irmão Pablo, você tem que ser dedicado, todo faço, olha essa palavra, irmão, todo faço para cooperar com o evangelho, a maneira como nós administramos o tempo, irmão, 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 uma irmã, coopera com a gente no ministério de tesouros, e ela fala assim, irmão, Pablo, que tem que fazer, irmão, temos que fazer, bom, irmão, fale, fale as coisas que a gente tem que fazer, porque, eu de sete a oito faço isto, de nove a dez faço isto, de dez a doze faço isto, todo dia, irmão, é até naí, e se você fala que temos que fazer, eu tenho que apartar tempo, né, todo faz, isso, isso fala de domínio próprio, irmão, às vezes, o tempo nos domina a nós, o trabalho nos domina a nós, as trivialidades, irmão, nos domina, a gente não tem disciplina, não tem domínio, não tem governo nem controle, você olha esse irmão que está fazendo de todo e não faz nada, fica atrapalhado correndo para aqui, para allá, o trabalho e não faz nada, porque ele não tem domínio próprio, tem mulheres na casa, irmãos, que você não sabe, tem três crianças e a casa, o problema não são as crianças, a falta de domínio próprio, a falta de ordem na vida, a gente tem que poner orden na vida, e isso que Pedro está falando, domínio próprio, quando você não tem domínio próprio, você perde o tempo, perde a vida, vão passando os anos e você ficou ocioso e sem fruto, olha o que Paulo fala, todos na verdade, ah perdão, com com o fim de me tornar cooperador e com ele, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, irmãos, um atleta, mesmo que ele seja muito dedicado, não tem certeza de que ele obtenga o prêmio, pode ser que outro seja mais dedicado, e a ideia do Pablo é que você seja tão diligente, tão dedicado, que você seja aquele que obtenha o prêmio, eu gosto, eu gosto, gosto, de ver documentários, principalmente de atletas de alto rendimento, irmão, e você vê, os caras são muito dedicados, irmão, eles chegam para o éxito, ao sucesso, mas tem muitos anos de esforço, dedicação, sacrifício, muito tempo, irmão, irmão, e você vê esses cristãos que não têm nenhum compromisso, irmão, nenhuma dedicação, então você entende porque ainda que eles têm toda a gracia do Senhor, têm toda vida e toda piedade, participam da naturaleza divina, eles não têm fruto, eles são ociosos na vida espiritual, porque não han acrescentado a sua fé domínio própria, Paulo fala, correi de tal maneira que alcanceis, todo atleta em todo se domina, irmãos, em todo, a gente tem que ter cuidado de todas as coisas, irmão, tempo, dinheiro, placeres, trivialidade, tudo, não sabemos, eu acredito que se você ainda não está ficando dormido, eu acredito que o Espírito Santo fala em sua vida, que área de sua vida ainda não tem governo, para mim é muito difícil o celular, às vezes a gente pega o celular e comienza, quando mirou uma hora, irmão, isso está gobernando a você, e a mim talvez, a gente fala, não irmão, eu vou sem dar se cuenta, tem coisas muito sutiles, que ficam governando o nosso coração, o irmão falou para mim uma vez, irmão, que prega a palavra, irmão, eu gostava demais do tênis, tênis, eu começava a ver campeonatos de tênis, ao melhor tenista, irmão, e uma vez, como que o Espírito Santo abriu meus olhos, quatro horas, no dia, ficava atrapalhado, o tênis é pecado? Não, mas se isso governa sua vida, é um grande pecado, meu irmão, não tem nada, o único que deve governar sua vida é Cristo, o Espírito Santo, nem o corruptível, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, e o reduzo à esclavidão. Olhe a disciplina do Pablo, irmãos, o autogobierno, ele ele sabia que aquele que precisava dominar, reducir, poner ao serviço, era o próprio corpo, e ele batia o corpo, não está falando de ascetismo, está falando de que ele tratava, irmãos, às vezes, o John Piper falava que os cristianos não jejunam, porque o Deus agora é sua comida, ele fala somente para doblegar o desejo do corpo, você deveria jejuar, somente para você buscar a Deus, você deveria apartar dias para ficar sem isso, somente para consagração, você deveria dizer, este mês, a gente não vai ligar o televisor, a gente precisa às vezes exercitar na disciplina, a gente às vezes tem que poner o despertador, fala despertador, e em verdade tomar en serio que tem que ter um tempo com Deus na oração, porque às vezes a gente acorda e vai embora para o trabalho, nem orou irmão, não tem disciplina, dominio próprio, irmãos, se nós cuidamos de nós mesmos, e lidiamos com as áreas que nos dominam, o Espírito Santo vai encontrar um vaso, na vasija útil, útil, voltemos para ir terminando, irmãos, aí a segunda de Pedro, vamos a deixar até aí, segunda de Pedro 1.6, ao conhecimento, amanhã a gente não prega cá, tocará por um vídeo para amanhã, ou seja, porque não acredito que tenhamos outra hora para terminar, irmãos, ao conhecimento, domínio próprio, autocontrole, eu quero que terminemos volvendo ao mesmo passagem onde a gente começou, verso 8, não quiserem falar muitas mais coisas para não perder o que já falamos, eu quero ressaltar que pelo menos os três aspectos que a gente falou, se há aspectos que querem no nosso coração, e que a gente pueda meditar, considerar, irmãos, não só entender o assunto, a gente precisa procurar estas coisas, se você não tem fé, você precisa procurar virtude, se tem fé, perdão, você precisa procurar virtude, eu tenho medo disso, eu não tenho o coragem para fazer isso, bom, você tem que buscar, uma das melhores maneiras em que a gente acrescenta o coragem na vida cristã, é ler biografias, ler a história da igreja, irmão, você vai ficar impactado, você vai ficar encorajado, você vai querer fazer algo por Cristo, você vai quitar esse medo, quando você olha, olhe por exemplo o livro da Bíblia, o livro de Esther, irmão, que livro mais inspirador, como Deus ouve a oração, como Deus respalda aqueles que se posicionam por Ele, como Deus engrandece aqueles que creem em Ele, você tem que acrescentar sua fé, valor, osadia, e para isso, você tem que dedicar a leitura, ao conhecimento da palavra, a fé vem por ouir, e ouir a palavra de Deus, agora irmão, seja sistemático, seja dedicado na leitura da palavra, proponga-se metas, às vezes eu faço isso com meus estudiantes, irmão, se você não lê a Bíblia, fale com um irmão, irmão, vamos comprometernos estes três meses a ler tales livros, eu vou ler, você vai ler e a gente vai estar falando no dia e vai estar se encorajando para fazer a lectura, amém, você vai ver que você pode irmão, ler a Bíblia, diariamente, entender a Bíblia, faça, irmão, vá para a librería cristal, compre-se uns dez livros, pida recomendação, e procure ler este ano dez livros cristais em sua vida, irmão, isto não é somente uma pregação, quando a Bíblia fala que você tem que fazer, é porque tem que fazer, Deus não dá conselhamento, Deus dá mandamentos, não é se você quer, é que é indispensável para sua vida, senão você vai ficar ocioso e sem fruto, irmão, isso não somente tem consequências agora, isso tem consequências no futuro, olha a vergonha quando você fica no céu, perto do Pablo, que fez tanto para o Senhor e você não fez nada, irmão, ou pense irmão, irmã, que talvez sua ociosidade e responsabilidade tem um efeito na vida e na salvação de seus filhos, você acreditaria ver su filho na condenação nas llamas do fogo eterno e que o Espírito Santo este reargullendo dia por dia que você como pai não fez a pregação do evangelho diariamente em sua casa você poderia ter paz no selo com essa responsabilidade acredito que não irmão a gente tem que tomar em sério o Senhor a palavra muitos cristãos brincam com a palavra de Deus brincam com o pecado brincam com o mundo sua vida se torna um cementério espiritual somente tem morte no tem fruto no tem vida e o Senhor não deu sua vida para isso irmãos o Senhor espera muito mais de nós se você olha para o antigo testamento as pessoas não tinham o espírito santo não tinham a graça não tinham a Cristo e dieron muito fruto para a glória de Deus irmão e nós temos muito mais em Cristo nas promessas no espírito na palavra e Deus espera de nós muito fruto então irmão não mire isto como uma pregação mais de um colombiano que não fala muito bem português esqueça as palavras e que o espírito possa falar seu coração irmão e você possa ter um compromisso com Deus primeiramente com Cristo que você vai procurar o crescimento espiritual que você não vai ficar igual não vai seguir o mesmo jeito ano tras ano sino que você se vai proponer crescer avançar experimentar mais abundantemente a graça do Senhor em sua vida diz aí no verso 8 irmãos porque se em vós ouver e abundar estas coisas irmãos se em sua vida você tem estas coisas e abundar estas coisas você não vai ficar ocioso tem muitos não sei se tem a palavra em português tem muitos vagabundos espirituales irmãos não fazem nada por sua vida cristã ocioso descuidados irresponsáveis mas irmão se você comienza a acrescentar sua fé virtude conhecimento domínio você não vai ficar você vai ser muito muito dedicado muito servicial muito trabalhador no reino dos céus sua vida vai muito fruto para glória de Deus e para edificação da igreja não vos deixarão ociosos nem esteris no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo irmãos do Senhor fale nosso coração e nós possamos procurar uma vida maior uma vida gloriosa somente termino com umas palavras fiquem fiquem muito impactado quando lendo o evangelho do Mateo Satanás falou para Pedro Satanás falou por Pedro para o Senhor Jesus umas palavras o Senhor o Senhor falou eu preciso ir para Jerusalém e alabo a ser perseguido e a ser entregado e Pedro dirigido por o diablo falou não Senhor tem compaixão de ti que isso não te aconteça eu fiquei muito impactado porque uns dias antes eu estava pregando um mensagem muito parecido e depois de uma mensagem eu vi que uma irmã saliu com outra falando da reunião e a outra irmã falou para ela irmã não precisa tanto tenha compaixão de você para que tanto sacrifício para que tanto dedicação não precisa entregarse tanto irmão eu vi as palavras do diablo na boca da irmã o diablo não quer que a gente tenha uma vida cristã comprometida o diablo gusta do cristiano irresponsável irmão do cristiano descuidado e ele fala você não tem que esforçar tadinho tadinho você somente vai ao domingo quando pode não precisa orar não precisa ler servir tem outros irmãos que sirvem na igreja irmãos esse jeito que o diablo fala e às vezes nos acreditamos mais a palavra do diablo que a palavra do senhor senhor tenha misericórdia de nós e guarde nosso coração que nosso coração pueda ter um posicionamento verdadeiro a palavra do senhor vamos orar irmãos não sei se os irmãos querem colocarse em pie entregar este tempo da palavra ao senhor da graça ao senhor também rogar a misericórdia a graça do senhor para que o senhor possa transformar nossas vidas irmãos ore aí onde você está o senhor não somente espere a oração que a gente vai fazer sino ore para o senhor o que o senhor falou para sua vida a área que o senhor falou no seu coração você possa pedir ajuda pedir socorro ao senhor que o senhor possa derramar de sua graça em sua vida e que você possa ser um cristiano e eu possamos ser um cristão exemplar o o o o o o o o Obrigado.